Atualidade Espampa, oferecimento Cicred, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente. Muito boa noite, está entrando no ar o seu programa preferido de televisão, Atualidade Espampa. A informação de uma forma descontraída, com bom humor, com seriedade, obviamente. As notícias que marcaram o dia de hoje e que estarão nos telejornais, tarde, amanhã, nos programas de rádio, de televisão. Fique conosco, você não vai se arrepender, tem de tudo um pouco. E você sabe que aqui é diversão garantida ou todo o seu dinheiro de volta. Em parcela, né? Porque aqui a moda é parcelar. Está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, o nosso encontro diário, de bom humor, com muita ternura. Fique conosco. Atualidade Espampa, oferecimento Traga a sua poupança para o Cicred. É mais negócio poupar aqui. Eu acho que a grande notícia de hoje, ou pelo menos que todos nós estamos comentando, aliás, tem duas coisas. Uma foi a movimentação de ontem, a manifestação, na verdade, de ontem, do grupo de amigos, colegas, familiares não, pelo menos os pais da jovem médica que foi brutalmente assassinada, não participaram, não poderíamos imaginar que fosse diferente. Mas a participação da deputada Maria do Rosário, a tentativa de participação na manifestação de ontem, daqueles amigos, parentes, colegas que ficaram muito chocados com a morte violenta da jovem médica. E hoje, a identificação e os detalhes sobre de que forma a jovem médica foi assassinada, sem dúvida alguma, chocaram mais uma vez a todos nós, a forma com que tudo aconteceu, pelo menos com a testemunha, tem testemunha, encontraram um carro, já foram identificados os rapazes que fizeram isso. A Carla e eu... Inclusive, já está... Já se apresentou, já se apresentou. Carla e eu ouvimos a entrevista, o áudio da entrevista do delegado, a Carla pode retomar esse assunto. Bom domingo de noite, final de tarde, três homens dentro de um caminhão, eles, esses três homens, eles compram frutas na Ceasa, ou pegam frutas na Ceasa e vendem Marni e Barcelos no interior do estado. Então, eles estavam voltando, né, de uma cidade do interior, assim como a médica também, que passou... De Camacuã. Exatamente, o dia dos pais, né, com a família dela em Camacuã. Quando estava chegando na Sertório, perto da Ceará, tinha um pouco de congestionamento, enfim, ela começou a diminuir a velocidade e eles também diminuíram, o caminhão diminuiu a velocidade, saltaram dois homens do caminhão e abordaram esse C4 que estava a médica e a irmã dela. O que que aconteceu? Eles pegaram, tentaram abrir a porta, ele tentou, né, abriu um dos dois, a porta da motorista, e a porta estava trancada, ele deu um primeiro tiro. Aí a médica reagiu da seguinte forma, vou sair do carro, vou abrir a porta pra ele, né. Pegou, abriu a porta, quando ela abriu a porta, ele deu mais dois tiros. E aí sim, o tiro fatal que foi na horta. E, não contente, ele pegou, arrancou a médica do carro e jogou no asfalto, podendo ela, inclusive, ter sido atropelada. Então, teve um outro rapaz que estava também... Um carro que estava perto. Que estava perto, que acabou, né, indo até o local, impedindo que ela fosse atropelada. E aí, na sequência, a polícia agiu rápido, né, a investigação, geralmente, quando eles querem, eles conseguem resolver. Eles tinham encontrado o carro já dela na zona sul de Porto Alegre, o carro estava queimado, mas sobrou dentro do carro uma carteira. Através da carteira, eles chegaram numa casa. Nessa casa, as pessoas também trabalham com isso, de comprar fruta na Seas e vender no interior do estado. E, realmente, aí chegaram na identidade desses dois suspeitos. Os dois, a foto dos dois está no ossul.com.br, vai circular em todos os jornais, enfim, em todos os veículos, né? Eles são Richard Petri e Davi Moreira de Oliveira. Richard Petri foi o que já se entregou, né? E quem está foragido é o Davi... Esse é o Richard Petri, tá? E quem está foragido ainda é o Davi Moreira de Oliveira. Que foi o que deu o tiro segundo... Que foi, segundo o testemunho da própria irmã. Da própria irmã. A própria irmã identificou. Esse Davi de Oliveira tem 20 anos, né? E o Richard tem 19. Ou, pelo menos, eles são maiores de idade. São maiores de idade. E eles têm antecedentes, todos eles, os dois têm antecedentes. Assaltantes, traficantes... Assaltantes, roubo de automóveis, receptação de automóveis... E não estavam presos, né? Não estavam presos. Vendendo frutas nas casas no interior de Estado. Isso aí está mal contado. E a senhora estão comprando de bandido. Aí a gente fica mais assustada, hein? Mas, Carla, isso aí está mal. Trabalhava com fruta, né? E tinha uma pistola na cintura. Carla, essa história está mal. Essa história está mal. Por que que está mal? Esse negócio... Ah, estava voltando, uma entrega de fruta. Aí resolvi tirar o roubo do cintura e assaltar um carro que estava na minha frente. Ah, para! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Está mal. Não, 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 não. Está mal. Essa história está mal. Eu, senhor delegado, com todo respeito... Não, olha bem, não estou questionando. É, pois é. Vocês estão dando notícias. Eu estou questionando o delegado. Senhor delegado. Que isso, Gustavo? Eles estavam na... Onde eles falam? Magda, deixa eu falar, Magda. Eu acho que a história... Não, eu acho que a história não está batendo. Qual é a história? Alguém estava vindo num caminhão e resolveu assaltar. Não, não tem alguma coisa que não está legal. Mas eles tinham duas profissões. Uma profissão era trabalhando com frutas. Outra profissão é assaltante de carro, é receptação de carro. Viram o Palas, que é um carro bonito. Viram o carro que, de repente, eles tinham um pedidinho, foram lá, desceram e abordaram. Assim que acontece. Aí decidiram, estava passando, olha, um carro, vamos assaltar. É, que legal. Tira o palas do... Não teria sido qualquer outro, Gustavo, mas foi a médica. Tudo bem. Essa é a notícia que foi dada, a versão do delegado, mas eu tenho minhas restrições. Parabéns ao delegado. É, também. Parabéns à polícia, né, que apurou. É, a polícia. Aliás, o caso do porteiro vai ser resolvido também logo, logo. Já acharam a moto e o caso do porteiro vai ser resolvido. Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. É. Agora, o que vai no Brasil? Inclusive, assim, a entrevista do delegado foi bastante extensa. Ele falou, eu confesso a vocês, eu não sei, eu não entendi qual dos dois. Um deles está, inclusive, bem queimado. Provavelmente deve ser o que se entregou. Está muito queimado porque eles queimaram o carro, né? Para não ter impressões digitais, até por serem conhecidos, né? Porque vocês já viram. Que aí deixaram o documento dentro do carro. Não, eles deixaram o documento dentro do carro porque ele se queimou na hora que ele incendiou o carro. Ele está bastante queimado porque ele se queimou. Deu errado. Deu errado o negócio. Deu errado. O cenário foi corroborado também por câmeras de vigilância, porque ali naquele ponto tem lojas de automóveis que tem câmera de vigilância externa. Então, a cena, como a Carla descreveu, ela foi apurada pelas imagens. Ela foi, a médica foi assassinada por crueldade. Exatamente. Não precisava, né? Não precisava nada. Não precisava, gente. Matou ela de crueldade, de maldade. Não ficou irritado porque estava fechada a porta. De crueldade. De crueldade. É o carro que a gente anda de porta aberta. Agora não pode mais fechar a porta. E esse sujeito com 25 anos vai estar solto de novo, vai matar a porta. E o motorista, o motorista do caminhão, o motorista do caminhão também está sendo procurado pela polícia e também vai ter que dar explicação. Porque aí vem o encontro do que tu estás dizendo. Três pessoas, um dirigindo um caminhão, mais dois de repente podiam estar voltando do interior, podiam estar voltando de entrega de fundo. Ok, pode ser que sim, mas pode ser que não. Vamos ver. Polícia quer apurar. É, mas assim, o que se sabe é que essa era a atividade também deles. Mas quando eu vi, presenciei um assalto, assim, uma abordagem, um carro do meu lado, eles desceram, os assaltantes desceram de um outro carro, de um outro veículo. De uma pessoa que deixou os dois ali e agora não era nem mais a moto. É um carro que descarrega dois e esses dois vão abordar o outro carro que eles querem. Nós estamos diante de um caso e réus confessos. Vão, talvez, talvez até respondam em liberdade. Ah, não, pode ser. Pode ser, ganar. Pode ser. A justiça soltou o sujeito que matou com facão, o síndico? É, não, é, não pode que eu diga a indignação minha, eu vou sempre ficar indignada. Aí será que vai ter alguém que vai escrever numa sentença, num acordo, assim, a arma era instrumento de trabalho dele? Porque tem isso escrito, né? Vai pegar aí, vai pegar 20 anos, cumpre 4, 5, tá solto de novo. Agora, meu caro Burdi, se o pai dessa moça, eu sou o pai dessa moça, no auge da minha indignação, eu pego um 3-8, vamos, pá, pá, queima os dois. Tu vai preso. Queima os dois. O pai, você vê a sua filha sendo assassinada dessa forma brutal, o que que você faz? Aí, o que que acontece com esse cidadão? Tu vai preso. Vou preso. Vai preso. Eles podem matar. Eles podem matar. É esse o Estado que nós estamos vivendo, de ausência total de responsabilidade. Me perdoem, adiatrível, o grito que eu tô dando aqui. É um grito de alerta pra essas pessoas, pra esses governantes incapacitados. Incapacitados. Que não é possível. O Rio Grande do Sul nunca teve assim. Hoje, mais uma vez, eu fui sendo a cidade, o que eu vi de gente dormindo na rua, na José de Alencar, ali onde tá a Caixa Econômica Federal, umas 10 pessoas dormindo ali debaixo da Marquise. Não sei o que Porto Alegre é mesmo agora. A cidade está, dona Magno, me perdoe, abandonada. A palavra só. Marne Barcelos. Marne Barcelos. O que tu esperas da Praça da Alfândega, se a Praça da Matriz, que é o pátio frontal do Palácio Piratini? Assembleia. Assembleia não mora o governador, mas o Palácio Piratini mora o governador. Tem pessoas que estão morando naquela praça, drogadas, dormem, assaltam, fazem xixi, fazem cocô, os cachorros fazem xixi, fazem cocô, tu não consegue andar, tu é assaltado, na frente da casa do governador. Aliás, na frente da casa do governador. O que tu acha ruim, né? Não, mas recolhe qualquer um daqueles que estão ali, vem os direitos humanos, o diabo pode, a promotoria, a defensoria e não sei o que. Mas Marne, Marne, a tua indignação se associa àquilo que eu relatei ontem aqui, ontem aqui lá no Paraná. O cidadão, um ladrão, entrou pela janela da casa dele, o sujeito pegou o facão, matou o ladrão, o juiz mandou prender o dono da casa. O cara estava defendendo a mulher e os filhos dele, o juiz mandou prender o cara, porque matou o vagabundo com o facão. Não foi a mesma coisa lá do caso da famosa, lá no hotel de São Paulo também? É, mas a coisa... Mas aquela senhora de Caxias do Sul, aquela senhora de 90 anos de idade, o que aquela senhora se incomodou com 90 anos, e isso não é nem uma questão de ter segurança, não ter segurança, ter vigilância, não ter... É a justiça. É a injustiça. É a justiça. É a injustiça. Mas que coisa é isso? E na frente da casa do governador ontem também, na passeata que fizeram os médicos, dos colegas, da doutora Graziella, tentou entrar Maria do Rosário. E hoje bombou nas redes sociais. Mas é muito oportunismo. É, é muito. É de baixo. Pressiona. É muito oportunismo, né? Pressiona. É muito oportunismo. É demais, mas só foi a corrida. Mas claro. É muito oportunismo. É muito oportunismo. É muito oportunismo. E o que deixa a gente chateado é que as pessoas que patrocinam esse tipo de coisa, tem porte de arma automático, tem garantia, tem salário de 30 mil por mês, tem não sei o que. Essas pessoas que deveriam proteger a cidadania. Por mais que os que são contrários à pena de morte se manifestem, protestem e tal, está na hora de um plebiscito sobre esse tema. É verdade. Eu confesso, testemunhas, não dá, não dá. Ou prisão, não, essa liberdade, cumpridos um terço da pena, isso aí não existe um país nenhum do mundo. Como é que a gente, com essa massa carcerária, a gente não tem uma produção dessa massa carcerária? Poderiam estar construindo vários presídios. É. Então, tudo parado. Ela não pode meter a pessoa a trabalhar. Ah, os coitadinhos. Entendeu? Os coitadinhos. É a primeira coisa que tem que mudar. Trabalhos forçados. Bota a pessoa para trabalhar. Ela está trabalhando, não é trabalho forçado, é para ela comer. Está certo. Porque ela custa para a gente. Ela tem que plantar o que come. No mínimo, ela tem que plantar o que come. É bom para ela, porque vai ocupar a cabeça. E é bom para a gente, que não vai ter que desembolsar para pagar ela lá. Ah, mas aí vem a cáusula pétrea da Constituição que proíbe trabalhos forçados e desumanos no Brasil. Essa porcaria dessa Constituição que esculhambou o país de 88 para cá. Mas essa é uma função legislativa. Se um grupo de parlamentares, senadores, deputados, se imbuírem dessa intenção de modificar e permitir que os apenados, eu acho que muitos deles até querem, né? Exatamente. Porque o dinheiro parado... Exatamente. Reduz a pena, ganha um dinheirinho. Reduz a pena, ganha um dinheirinho. E ainda tem uma ocupação e alguns até vão aprender... Uma possibilidade. Exatamente. Aí a gente fala de uma recuperação. Então, senhores parlamentares, que turma essa iniciativa? Cria um programa de... Não há interesse, minha filha. Assim, ó, cria um programa de isenção de impostos para empresas. As empresas investem em segurança e contratam apenados para prestar serviço e recebem uma isenção significativa de impostos. Olha, eu... Alguém tem que pensar... Eu já estou com uma certa idade e vou te dizer uma coisa. Faz muitos anos que eu ouço isso. Ah, pois é. Faz... Eu já estou, olha, faz muitos anos que eu ouço isso. É que você grava muito, né? Você grava muito o problema. Aí você entra num curso de direito, aí você... Então, entra pelo ouvido e sai pelo outro, gente. Ah, é porque a prisão não recupera, que a prisão... Eu acho que a pressa e a prisão não recuperam. Eu te digo assim, ó, não teve a história da lei da ficha limpa? Da onde surgiu a lei da ficha limpa? Da sociedade. Sim. Agora a gente poderia, enquanto sociedade também, fazer uma legislação para que houvesse trabalho e que se modificasse. Mas a sociedade tem que se movimentar. Tem que. Tem que se movimentar. Eu acho que é preciso se enfrentar três pilares nisso aí. A igreja, que tem o coitadismo na sua raiz. A igreja e, de resto, as religiões pentecostais também têm esse coitadismo. Nenhuma delas vai apoiar a pena de morte. A igreja, os pensadores do direito, mais precisamente a academia, que tem essa mania de justnaturalismo, de justiça, e que está ajudando a destruir o Brasil exatamente porque não patrocina. Ele patrocina teorias, patrocina conceitos e discursos bonitos. Enquanto encastelados. Enquanto encastelados. Mas não patrocinam a verdadeira justiça que deveria ser aplicada no Brasil. E o terceiro maior pilar, na minha opinião, que é a covardia legislativa em Brasília. Ninguém quer patrocinar projeto polêmico. É simples. É simples. Não é democracia? Vota-se. Vota-se. Quer pena de morte? Sim ou não? Quer redução da maioridade penal? Sim ou não? Ah, mas tem problema do presídio, do menininho, do coitadinho. Nós não estamos aqui para resolver o problema desses coitadinhos, dos bandidinhos. Quem tem que resolver, penitenciar para eles é o poder público. Nós estamos aqui para nos defender. Bom, é justamente ver o encontro que o senhor Jorge Lefer falou aqui, que é justamente de, ah, recorde, isso é o advogado presente, que a magistratura não faz as leis e sim apenas as aplica. Ele que vote em melhores parlamentares, que é o que ele está falando, e nós estamos falando, e o fiscalize como cidadão esclarecido que deve ser pela sua formação. Acho que isso, quando o senhor escreveu o e-mail, a gente tinha começado a falar. Que se cobre do governo atual a ativação de mais de duas mil vagas em presídio construído em Canoas. É o nosso telespectador Jorge Lefer. Como é que não ficou pronto ainda? Ainda acreditará. Mas eu não livro completamente a cara do judiciário, não. Não livro, não. Agora, o apenado se chama de reeducando, né? Como vocês falaram aí. Qual é a reeducação que alguém que vai para a cadeia tem? Não tem nenhuma, pelo contrário. É nenhuma. É uma escola do crime. Ficam ali numa promiscuidade, num mau cheiro, sabe? Tudo, 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 sabe? Então, o que é menos ruim vai ficando mais e mais e mais. Eles saem totalmente piores. Então, eles não têm nenhuma reeducação. O Marne, eles têm que entrar em alguma facção, senão eles morrem. Exatamente. Se cantofone, participe deste programa, por favor. Eu vou dizer de novo. Pela 40ª, Mano, na vez. Mas nós gostamos de ouvir. Cidadãos do bem criam grupos de extermínios. Ai, meu Deus. Aí você tem a defesa. A polícia não as defende. Está na internet todo dia. Por que o governador não chama a Força Nacional? Não interessa. Põe essa morte na conta do governador. Por que ele não manda o exército para a rua? Não interessa. Não pode, papá. Então, não adianta ficar falando aqui. A Marra vai morrer outra médica. Tomar que não seja eu, nossos amigos aqui da bancada. Não queria. Não adianta. Tem que ser grupos de extermínio. E que nem aconteceu na década de 80. O que o esquadrão da morte, o Mariel Mariscou, que foi um grande cidadão no Rio de Janeiro. O resto é tudo palhaçada. Deputado não vai votar. Isso quer levar as periguete para Brasília, dar a CC para as minas dele. É tudo besteira. Olha aqui, ó. Faz isso aí. Muito bom. Escuderia Lecote RS. Fala, Carla. Aqui no WhatsApp, o Marcelo tem uma opinião bem forte. Prisão não é colônia de férias. Não tem que recuperar. Tem que ser um inferno para que o marginal tenha medo de ir para lá. Eu não concordo. Mas era o princípio francês. Daí ele é do diabo. É, papiou. Tu vai recuperar esses caras? Tu vai recuperar o Ferandir Belamar? Não. Tem alguns que teriam lá para Brasília. Aí faz o seguinte, constrói aí em umas ilhas. É isso aí. Bota no navio, no meio do oceano. Eles bem longe. No Peru tem. Bota lá na Amazônia, lá. Pega lá aquele... Por que que acabaram com o presídio aqui, Leandro? A ilha do presídio. Porque assim, ó. As pessoas, elas realmente cometem erros e tal, e tal, e tal. Eu acho que muitas delas realmente não têm recuperação. Aliás, eu acho que é uma juventude sem recuperação. Infelizmente, que a gente tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais sadio tu teres um presídio dentro de uma colônia agrícola, ou que faça a pessoa botar a bolinha no pé e trabalhar, capinar, ou construir ferrovia, construir presídio, isso, aquilo, do que tu deixar eles lá dentro, se comunicando com as pessoas fora, administrando o tráfico de fora e aumentando a sua rede. Porque eles não têm medo de ir para lá. Tem muitos que até gostam de ir para lá, para a disputa. Fica na ala A, fica na ala B, fica com a facção A. Sim, mas aquilo lá são guetos que são guetos que são administrados por eles. Eles ganham dinheiro lá dentro, eles vendem biscoito, vendem droga, vendem droga. Eles cobram, eles cobram muito caro o biscoito do cara, que é o bonzinho que entra, eles cobram. Aí descobriram na cela do Zé Dirceu um pendrive e um carregador. Mas aí não é deles. Aí foi manchete nacional. Senhor Deus do céu, mas o sujeito instruindo com o superior. Qual é o problema dele cumprir a pena e utilizar um pendrive? Agora, os celulares, os celulares que estão dentro dos presídios e que comandam gangues fora, isso aí a polícia não mete a mão, infelizmente. Adrião Fontana, eu acho que nós não estamos sendo hipócritas. Me desculpa. E parem de hipocrisia, de rodear o ponto principal. Façam o governador se pronunciar a respeito da segurança. Eu não sou torturadora. Quem dera se eu pudesse fazer ou falar. Eu acho que mais crítica é o governador se faça o Chiquinho, der com uma cadeira nele. Eu não faço você, Adrião Fontana. Você é um cidadão. Então faça você. Faça você. Nós estamos conclamando a todos fazê-lo. Essa é a nossa maneira de fazer. Faça você a sua maneira. E hipócrita é a mãe do badanho. Não, não seja assim quanto a respeito. Um amigo meu, e daí hoje se definiu o governador. José Sartori é um OVNI. Eu acho que nem ele acredita que existe. E daí o empreendedor diz que é um absurdo isso aqui. É um absurdo. Hoje à tarde, a oposição protocolou no Tribunal de Contas do Estado um pedido de informações. Ela quer saber o real fluxo de caixa do governo do Estado. Os três partidos que lideram a oposição na Assembleia, o PT, PCdoB e o PSOL, encaminharam esse pedido para que o Tribunal de Contas do Estado determine ao governo do Estado que faça relatórios diários de fluxo de caixa. Eu coloquei o deputado Mainardi no meu programa hoje para explicar, mas eu acho que é meio inócuo. Eu acho que a intenção da oposição é muito mais fazer barulho, porque o Tribunal de Contas do Estado tem um poder limitado. Aliás, tão limitado que o STF essa semana detonou o Tribunal de Contas, né, Bulli? Você viu? O STF diz que o Tribunal de Contas não tem poder de multar ninguém, de punir ninguém. Quem pune é nos municípios, a Câmara de Vereadores, que pune o Executivo, e nos Estados, quem pune é a Assembleia Legislativa. Ou seja, o STF diz que o Tribunal de Contas não serve para coisa nenhuma. Eu acho que essa decisão ainda vai ser derrubada. De qualquer forma, em relação às finanças do Estado, em primeiro lugar, se não existe fé pública na Secretaria da Fazenda, vai ter fé pública no quê? Os documentos são... É o pessoal concursado, a lei da transparência permite o ingresso. Claro que a oposição está tentando fazer um pouquinho de marola. Mas em relação à situação do Estado, eu prometi ontem, não queria dizer os números, mas eu trouxe esse documento aqui, é o documento que é o relatório anual da dívida pública estadual de 2015. E na página 68, aqui está tudo, está tudo detalhado. Bom, na página 68 constam os valores da dívida da administração direta a preços correntes. Isso começa em 31... Quer dizer, o ponto final desse relatório é o dia 31 de dezembro de 2015. Naquele dia, o governo do Estado do Rio Grande do Sul devia 61 bilhões 799 milhões. Vamos arredondar porque essa dívida aumentou. Hoje está em 62 bilhões de reais. 62 bilhões de reais é a dívida. Nós vamos pagar por essa dívida mais de 3 bilhões em juros. O que a Secretaria da Fazenda fez? Ela atualizou os valores de reais, porque ela veio até 1970. Em 1970, a moeda era o Cruzeiro, só que fez a conversão. Feita a conversão, ficou apontado que o governo do Estado do Rio Grande do Sul devia, há exatamente 46 anos, 2 bilhões de reais. Em 1970, 2 bilhões de reais. Isso o valor atualizado. Valor atualizado. Valor atualizado. Corre, 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 chega em 62. Portanto, em 46 anos, nós os endividamos em 60 bilhões de reais. É como um sujeito que ganha mil reais, gasta 1.300, está com uma dívida de 20 mil do banco, um dia estoura, né? Lamentavelmente, esta é a nossa situação. Ao contrário do que nós ficamos sempre pedindo aqui pela pena de morte, o Dilão Camilo disse que a pena de morte já existe. Enquanto não estabelecerem que a pena de morte tem que ser para o bandido também, vamos continuar chorando pela morte de nossos familiares. Ele não existe, é para o bandido, existe para nós, né? Hoje eu conversei com a doutora Nadine, que é a presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil, e os delegados estão muito assustados. São mais de 70 presos, Bud, nas delegacias de Porto Alegre, sem nenhuma condição. A delegacia de polícia não tem condição nem penitenciária nenhuma, não tem condição de manter preso. Tem alguns desses presos que são de alta periculosidade, oferecem risco aos profissionais, aos policiais, àqueles que têm que ir à delegacia fazer algum tipo de registro. O governo do Estado tomou uma atitude rápido, porque são mais, repito, são mais de 70 presos e os delegados estão preocupados. Tem policiais comprando do próprio bolso, quer dizer, o bolso furado, porque eles recebem parcelado, tem policial comprando quentinha para preso não passar fome, tem policial trazendo roupa usada de casa para fazer o preso botar de noite. E depois eles são mortos violentamente pelos próprios vagabundos, pelos próprios vagabundos. Quer dizer, olha a situação. Essa médica atendia pelo SUS no banco de olhos. Era uma das que atendia 30 pessoas por dia, pessoas que não têm condições, que são assim mesmo, Chicão, só na porrada. Estes traços que estão no nosso meio não se recuperam mais. O Estado tem medo, pois quando querem, param o WhatsApp, mas para trocar as ligações de dentro do presídio, não dá. KKK, Dali, Chicão, é o que diz o Paulo Lentão. Só agora o problema é que botar gente jovem, com atitude, esses velhos gagá, para não ser nosso governador, deputado. Que isso! Essa gente de cuecão, com medo de tudo aí, cheirou lá. Um cara aí com atitude, né, Marlene? Claro, e quem está mudando o Brasil é uma garotada do Ministério Público Federal. É verdade, eu acho que nenhum tem 40 anos ali. E sem melhorar o judiciário, é ingenuidade achar que a pena de morte vai acabar com a criminalidade. Ou vocês acham que com esse nosso judiciário, o José Dirceu ou o Eduardo Cunha da Vida seriam condenados à pena de morte? Não, mas daí, a pena de morte é crime de sangue. Crime de sangue, reincidência e latrocínio. Não é para isso a pena de morte. Quando é para perseguir homossexuais, primeiro argumento é as religiões. Já para a pena de morte, aí vocês acham que é uma barreira a ser vencida. Isso mostra que religião só é boa quando convém. E depois é o comunismo que é contra a religião. Aí o Alexandre Luna de Pelotas ficou meio... É, o Alexandre se atrapalhou nas próprias pernas. O publico edificador, é. Ninguém é contra a religião, tem algumas religiões que são contra a pena de morte. O cristianismo, a religião católica é uma delas. As religiões pentecostais, essas seitas, são também contra a pena de morte. Você tem uma opinião que a religião não permite casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí a religião, pelo que eu entendi, tem meio dele, estou traduzindo. A religião, nesse caso, vale. Já a religião, quando pensa que a pena de morte não vale, daí a religião também, a opinião dela não vale. A religião diz não cobiçar a mulher do próximo. É, tem que ter cuidado. É isso que nós estamos falando. A religião não deixa de cobiçar a mulher do próximo e a sacanagem... Quando o próximo estiver perto. É, quando o próximo estiver longe. É mais ou menos assim. Moisés escreveu na tábua, não cobiçar. Não vai, estão bem certos isso aí. Dona Magda, eu poderia falar uns 10 segundos. Eu poderia, Marli, pode. É, é a respeito da vida da gente, né? Que é um up-down. A minha também fala. Up-down. 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 E todas as vezes que eu estou mais down do que up, eu tenho uma discoteca bastante forte. Olha. E entre esses discos todos que eu tenho, claro, ganhei muitos, inclusive amigos, ouvintes ou telespectadores, eu ouço uma das minhas favoritas do Sinatra. Não é o My Way, é o That's Life, que é assim a vida, esta é a vida. E que diz que hoje eu sou um peão, mas amanhã eu posso ser um rei. E que eu estou na vida, eu estou andando, eu estou caminhando. Mas eu não vou morrer, eu não vou me entregar simplesmente porque eu estou ainda na corrida. Isto é o mais importante. Essa música é fantástica por isso. Porque ela diz que eu, como você, nós estamos na corrida. Eu quero falar isso para as pessoas que estão down hoje. Para que voltem o up, saiam a procurar. Porque nós temos, dona Magda, 13 milhões de desempregados no Brasil. Como aumentou esse número? 13 milhões. Hoje, São Paulo tem 25% da população desempregada neste país. E eu quero dar essa mensagem para você. Você continua na corrida, continue brigando, continue lutando, pensando que você pode crescer, que você vai sair do down e vai voltar a ser up. Frank Sinatra, este homem era maravilhoso. Maravilha, é verdade. Falando em coisas maravilhosas e tudo a ver, revista Go, a revista de todos os esportes, essencialmente, toda ela gaúcha, feita por um gaúcho. Não sei o nome do Vitorino aí, né? Não sei por quê. Porque ele já diz que joga futebol. Joga? Sim, sou craque. Craque do quê? Fui das maiores estrelas do futebol. Sou craque ou fui craque? Ah, eu fui, mas hoje eu só dou aula, eu já não... Dá aula de quê? De futebol. Para quem? Para os interessados. Heróis da Risa, para os interessados. Olha que bacana, olha aqui, ó. Tem, como sempre, tem uma coisa de... Guarani Futebol Clube, campeão da terceira divisão 2016, olha que bonito. O Aveline, o que vocês estão se abanando, hein? É que está um pouco quente. Está quente aqui? Acho que não ligaram o arco entrando. Hum, a Carla está caliente. E o campeão da divisão de acesso 2016, o Ser Caxias. Vou trocar, Ser Caxias. Olha que bacana. Tá? Na revista Gol, os gaúchos olímpicos também. Revista do Aveline, nas melhores bancas da cidade, em todas as bancas da cidade. Uma revista maravilhosa, feita por gaúcho a vida inteira, sem se entregar para ninguém, sem nunca desistir de fazer. Aliás, a família Aveline é uma família de pessoas muito talentosas. Encontrei o Aveline, editor da revista. No dia em que fui a série de sindicatos, havia a eleição da nova diretoria. Conversamos um bom tempo, recordamos vários episódios. Homenagei mais uma vez o João Aveline, pai dele. Ele disse que assiste diariamente o programa. Eu estou mandando um grande abraço para o Aveline, que é um guerreiro, além de grande profissional, grande figura, prestigiadíssimo. Ele é um herói, é uma revista, sabia? Como? Eu já saí nessa revista. Saiu meu nome aí também. Não, eu saí com foto e tudo. Eu não mereço isso. Ah, eu merecia na época, eu era jovem, brilhinha. Não, dona Magda, eu estava conversando com o Bud, como esse mundo é pequeno, né? Esse mundo é profundamente pequeno. Conversando com o meu amigo Carlão, lá da Banca Fronteira, a esposa dele, a Rosângela, na sua juventude, antes de casar, foi manicure no Instituto de Beleza. E fazia as mãos da senhora mãe do nosso Bud. E aí, ela disse que estava vendo o programa de televisão, eles assistem, né? Uma maioria, que bom, da população do Rio Grande do Sul. E disse que estava olhando as mãos do Bud, mas como são parecidas com as mãos da mãe dele. Viu só, bonitas as mãos do Bud. Você vê como o mundo é pequeno, né? Quem faz o bem, recebe. O nosso telespectador, Carlos Pereira, muito atento. Vocês estão prestando atenção? Claro. Vocês dois que estão aí, né? O nosso telespectador, Carlos Pereira. Ah, tá bom. O trabalho de presos é impossível de ser realizado por uma questão de pessoal. Tem sorte, de fato. Tem sorte, né? Quantos agentes penitenciários seriam necessários para cuidar de vários presos trabalhando em lavoura? Hoje, no Rio Grande do Sul, quem cuida da cadeia são os presos. Não tem agentes penitenciários suficientes, Carlos Pereira. É uma realidade também. É verdade. 30 presos são cuidados por três guardas com rifle na mão, autorizados a atirar em quem tenta fugir. Não, cabelo. Mas não tem, né? Não tem. Eles trancam, eles trancam lá o tal do portão da ala A, B, C. Ninguém entra. Ninguém entra. Ninguém entra. Não dá para entrar. Tem dois ou três técnicos de segurança. Tem que pedir autorização para entrar. Tem que ir aos Estados Unidos e trazer um modelo, um modelo, dois, três modelos. A sociedade precisa saber como enfrentar esse problema da desocupação dos apenados. Isso chama-se política pública. Vamos estudar, vamos aprender. Claro. Vamos aprender. É um modelo, a sociedade pode até definir, pode até determinar qual será o modelo. Agora, perpetuar essa situação e a incidência chegar a 70% daqueles que saem do cumprimento da pena e voltam. Ai, ai, ai. Que isso. É a polícia, é a polícia, é a polícia. É a polícia. Aqui, ó. Eu quero dar uma de... Posso dar uma de Marne Barcelos hoje? Olha, o Adrian quer bater boca comigo. Eu não posso bater boca, eu sou uma senhora de sociedade. É, presta atenção. Beijo, Adrian. Vai arrumar bem o seu tamanho para brigar. Hike Society. Eu queria dar uma de Marne Barcelos. Por favor, encerra o seu... É o seguinte, ontem eu sugeri que segmentos da sociedade se envolvam na análise do orçamento de 2017, que chegará em meados de setembro à Assembleia Legislativa. E a senhora Dalva Molon mandou a seguinte mensagem. Vocês acham que o cidadão tem hora para ver os deputados falando bobagem? Deviam era pagar para irmos, para estarmos presentes. Dona Dalva, muito, muito, muito obrigado por sua mensagem. E eu quero fazer uma pequena consideração, porque ela me dá a oportunidade de contar um rápido episódio. Um morador de um edifício de 24 apartamentos recebe o DOC do mês e vê que dobrou. Tente pagar 500 reais, constava mil reais. Então, ficou. Mas como? Dobrar 100% não é possível. Tentou falar com o síndico, o síndico estava viajando, ligou para a imobiliária. Na imobiliária, o funcionário disse, ah, sim, eu acompanhei essa Assembleia. Ah, houve Assembleia, pois é, disse o morador. Não me lembrava, mas sim, houve Assembleia. E determinaram a compra de alguns objetos para o hall de entrada. Uma nova moradora achou que o lustre tinha que ser de cristal e não tão simplesinho como era, que o tapete era um tapetezinho de quinta categoria, ela queria um persa e mais um abajur e mais uma poltrona. E o senhor, durante quatro meses, vai pagar 500 reais a mais para totalizar o valor. Mas como? Como? Na primeira reunião da Assembleia, na primeira chamada, estavam oito pessoas, na segunda chamada já estavam seis e os seis determinaram. Então, essa senhora que queria fazer os gastos, ela recebeu quatro votos contra dois. Bom, agora, sim, não dá para desfazer, não, agora não dá mais para desfazer, está escrito, tem que ser aplicado. Não dá para desfazer, não dá para desfazer nada. Então, esse é o caso, o que acontece no condomínio, acontece na vida pública. O recolhimento de impostos para prestação de serviços é mais ou menos o condomínio. Como é que nós vamos nos ausentar da decisão do condomínio, seja do nosso edifício, seja da destinação de 28 bilhões de reais? Claro que 28 bilhões tem muito mais porte do que a circunstância vivida num condomínio, mas a comparação vale. Então, dona Dalva, com todo o respeito que tem a senhora, carinho pelas suas manifestações constantes, eu acho que ninguém é doido, se for a Assembleia Legislativa, cobrar aquilo que é no seu direito. 28 bilhões é muito dinheiro para deixar na mão da decisão de poucos. E é isso que eu queria lhe dizer. Hashtag, fica a dica. A propósito de dicas, a minha dica de hoje é para ter uma noite de sono tranquila, com belos sonhos, deixar a cabeça leve e os pensamentos em harmonia. E não é preciso milagre, não. É só você ter um travesseiro ideal. Sabe como eu descobri essa maravilha? Fui na Sleep Shop. Você sabe, eu falo sempre aqui. Fica na 24 de outubro, número 1363. Fui lá, conversei com o Rogério, conversei com a Denise e pedi uma dica. Uma dica para quem entende, né? O que a gente precisa para ter uma boa noite de sono, não acordar com a cabeça pesada. E aí eles indicaram os travesseiros de látex. Eles são anatômicos, super confortáveis, são anti-ácaro. E, consequentemente, eles mantêm uma temperatura agradável e não esquentam. Desde então, eu só durmo com a minha rica cabecinha em cima de travesseiros de látex e da Sleep Shop, porque eu tenho certeza que eu estou levando para casa exatamente o produto que eles estão me dizendo que é. Que é de látex, que é o látex. É bom e que tem todas essas qualidades. E eu confesso a vocês que foi uma verdadeira revolução no meu sono. Portanto, fica a dica. Faça como eu e tenha também todo esse conforto. Passe lá, primeiro na Sleep Shop, conversa com o Rogério e a Denise ou com um dos dois, ou liga para lá, 33 30 15 92. E peça o mesmo travesseiro que eu uso, o travesseiro da Magda Beatriz. E durma feliz com a Magda Beatriz. Você merece dormir tão bem como eu. Durma com o travesseiro da Sleep Shop. Você vai adorar e ainda vai me agradecer. 6 a 0, dona Mara. O que que é isso? 6 a 0? O Brasil ganhou. Ah, 6 a 0. Mas e aí, como é que vai ser? Gastou tudo agora. Com a Alemanha. Uh, que medo. Com a Alemanha, não. Mas vamos ganhar, vamos ganhar. A Alemanha ganhou de 1 a 0 da... 2 a 0. 2. 2 a 0, foi 2 a 0. 2 a 0 da Nigéria. A Nigéria é um time bem melhor que a Hondura, né? Bem da verdade, isso. Quando eu jogo? Sábado. Sábado, sábado. 5 e meia da tarde. 5 e meia da tarde. Decisão. Eu tenho a impressão que nós vamos levar essa aí. Estou com essa impressão. Que pena. Depois que o Tite conversou com os meninos, hein? Que é verdade que o Tite, depois que o Tite conversou com os meninos lá, o time cresceu bastante. Eu estou falando bobagem. É, mas parece que a conversa do Tite com o jogador, sua porta é fechada e quem ouviu do lado de fora da porta não foi muito amável, não. Tite, você escuta aqui, ó, o bando de goiabinha. Vocês estão vestindo a camisa da seleção brasileira. Vamos parar de tirar a perninha, vamos parar de dar toquezinho de calcanhar, vamos jogar pra frente, jogar. Sejam homens. Aliás, tem alguns times do Rio Grande do Sul aqui que estão precisando dizer isso no vestiário. O treinador não é só tática, né? Não, claro que não. É enquadrada, enquadrada. Principalmente no psicológico, né? Tite, o melhor vai se consagrar na seleção brasileira. Fiquei com uma pena ontem da seleção feminina de vôlei, né? Que perdeu. Pra China. Pra China. E lutou, né, Marmin? Isso, é verdade. Lutou com a estrada das gurias. Pois é, eu não sei se eu fiquei com pena. Eu não sei se eu fiquei com pena. Quer dizer, eu fiquei com pena porque perderam, queria que ganhasse, jogaram super bem. Mas, eu não entendo muito disso aí, né? Eu sei o que equivale, as coisas e tal. Mas, eu ouvi... O Brasil já tinha vencido a China fácil, rolou um saltinho. Pois é, é o que eu ia comentar. Foi a mesma fé que a seleção de futebol feminina. Eu fiquei pensando assim, ó. Elas jogaram muito no primeiro. E aí, depois, o que elas fizeram com tudo aquilo que elas sabem jogar? Elas entregaram. Deu uma bobeira. É, daí vai no psicológico. A levantadora só estava levantando pra uma delas, não estava usando todo o time. Não, mas aí não é só psicológico. Eu acho que elas pensaram no primeiro, que estava tudo ganho. E as chinesas são muito boas. Primeiro que elas já ganham na altura, né? Não, e elas são frias, né? É. Elas erravam, erravam o saque e não tinha problema. Depois que elas recuperavam. A gente estava, né? É, eu não sei. Eu não sei se era salto. Depois troquei o canal e estava dando vôlei de praia. São frias as chinesas, né? Da dupla feminina. Não sei lá. Não, aliás. O Vitorino que teve uma namorada chinesa. Sério? Ah, nós estamos falando do jogo. Depois tu faz essa salama que tu quer fazer chinesa. É frio. Não, eu sou o Quentonas. O Quentonas. Elas usam pantufas. Eu ia falar um negócio, sério. Ah, é sério, nós estamos falando do vôlei. E não é atravessado, é bem retinho. O que é isso? Eu acho que o bacharia é esse. Eu conheço o senhor. O senhor veio, o seu Mário e o Marcelo. Vamos parar com o senhor. Nós somos amigos há 40 anos. Eu já apanhava do senhor no Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, o Mário e o Marcelo faziam... Ah, de novo, ele vai contar a mesma história. O Mário fazia o Marcelo. Vou contar pro Bud que não sabe então, porque todo mundo aqui já sabe. O que é isso? O Mário e o Marcelo faziam as manhãs na Rádio Tupi e eu fazia na Rádio Manchete. Ele dava mais do dobro da campanha. Vale a pena ver de novo. Como é que eu vou ser amigo de um cara desse? Como é que eu vou ser amigo de um cara desse? Sou inimigo do Mário e o Marcelo. Mas assim, ó... Ultimamente o senhor tá me tratando bem. O que aconteceu no... Não te ilude. O que aconteceu no vôlei de praia foi muito curioso, porque a Walsh, multicampeã, entrou de saltinho também. E as brasileiras estavam muito focadas. Muito. Muito focadas. A vitória das brasileiras, que vão decidir... Eu acho que é daqui a pouco, né? É, também. É agora à noite, vão decidir o... Que o Mário é louco, né? Eles jogaram até algumas amostras. Não, as brasileiras vão decidir com as... Vôlei de praia. Vão decidir com as alemãs também. Eu acho que com as alemãs vão decidir. E a dupla masculina brasileira também, o Alisson e o Bruno, vão decidir com... Não sei. Mas vão decidir com... Pra que que eu começo a falar se não sabe da informação? Não, é que eles vão decidir agora à noite a medalha de ouro. O vôlei de praia do Brasil pode... Eu posso estar de Mário e Marcelo aqui? Não. Ih, engatou uma na outra. Bom, mas o Magda e qualificadíssima bancada são vocês. Grossa, né? Faz tempo que o cidadão de bem é eleitor, contribuinte, cujos impostos elevados só servem para sustentar políticos hipócritos, ai, credo, e suas gestões medíocres estão padecendo neste Estado. Primeiro era desaconselhável ficar namorando no automóvel ou lavando a calçada de casa. Depois, tornou-se alto risco o simples ato de embarcar ou desembarcar do veículo. Agora, tornou-se inviável transitar com o mesmo, a ponto de discutirmos como solução infringir a própria lei de trânsito, por incrível que pareça. Talvez a solução seja inventar em o teletransporte. Enquanto isso, a única esperança que eu tenho como cidadão é que se torne cada vez mais comum e corriqueiro no nosso cotidiano atos como o que ocorreu com a deputada Maria do Rosário, que sempre defendeu os direitos justamente destes que vivem desgraçando a vida de pessoas de bem. Não vejo a hora de ver o resultado das urnas nas próximas eleições. Abraços a todos, Giovanni Prestes. Aqui no WhatsApp, quero concordar com o Vitorino sobre os assassinos da médica. Não posso acreditar que trabalhadores que compram e vendem frutas andam armados e se aproveitam de um congestionamento para cometer um crime de extrema crueldade. Que isso? Pergunta K. Castro. Carol Castro. K é o apelido. Tem gato morto nessa história? Tem, para mim não está bem. Agora, tem um assunto que eu acho bem interessante que é a história das vaias nas Olimpíadas. E o assunto veio à tona, em especial no salto com vara, que o francês se desconcentrou e que realmente o público vaiou antes dele fazer a prova. E foi parar, claro, na mídia, no mundo inteiro, falando do comportamento dos brasileiros, nas arenas, nos jogos, etc, etc, etc. Eu não sei o que os companheiros de bancada acham do assunto, mas... A companharada acha. A companharada acha, mas eu acredito que realmente, né, o atleta se prepara durante tanto tempo, né? Eu acho que... Que tirar um vice é tão glorioso quanto ganhar. Ele estava chorando na hora. Ele chorou, quer dizer, e aí ele foi vaiado de novo. Que comportamento é esse? É, eu achei muito ruim. Eu acho que isso gira a concentração. Antes esportivo. Antes esportivo. Eu acho antes esportivo, em especial nos esportes individuais, que exigem muita concentração. O quarto está ali na arena, no vôlei, no vôlei de praia, na quadra, ou no futebol. É diferente. Os próprios jogadores pedem a manifestação da torcida. Agora, no esporte individual, por exemplo, natação. Natação não começa, não dá as suas marcas antes do silêncio total, porque precisa concentração. Então, eu acho que a gente precisa rever também esse comportamento de vaiar o outro só para o nosso ganhar. Não pode. Isso não pode. Eu acho que é legal. Se a gente parar e ver onde foram realizadas as últimas Olimpíadas, ou historicamente as Olimpíadas, são em países desenvolvidos, que tem uma educação, que tem... Aí, veio para a favela. É, o espírito esportivo tem que... Agora, agora... Liberar, tem que ser... Agora, quem encerrou isso? Eu achei muito ruim. Não, desconcentra a pessoa. Mas quem encerrou isso, Magda? O encerramento acabou sendo bonito, porque hoje, hoje pela manhã, a ESPN promoveu um encontro. O Sergei Bubka, que foi o maior saltador de todos os tempos, salto com vara, o ucraniano Sergei Bubka, recordista mundial. Hoje, o seu recorde foi batido exatamente por esse francês, há dois anos atrás. Sergei Bubka foi conversar com os dois, com o brasileiro e com o francês. Sentou com os dois, conversou com os dois, e usou de palavras sábias de um homem maduro, adulto, que conhece a vida, conhece a Olimpíada e conhece o esporte como ele deve ser. Resultado, não apenas fez os dois apertarem-se as mãos, como o francês ainda saiu elogiando o Brasil, dizendo que ele não tinha entendido bem o calor da torcida brasileira, mas agora conhecia um pouco melhor, e o brasileiro, dizendo que realmente o francês continua sendo o melhor do mundo, embora ele tenha sido o melhor das Olimpíadas. Não, isso eu achei bacana na relação dos dois, mas continuamos no assunto da torcida. Mas em termos de educação, foi horrível. O brasileiro foi muito mal educado, com todos os atletas, que no esporte que exige concentração, uma série de coisas, acho que foi muito ruim. Mas eu acho que é falta de educação e também falta de formação, de conhecimento. Isso foi alegado também por alguns comentaristas. É a mesma coisa que a pessoa que vai pela primeira vez a um concerto de música erudita, entre um movimento e o outro, se bate palma. Mas há pessoas que na plateia batem palma, no movimento, alegro. Vai entrar o movimento... Não, tá, mas é diferente. Não, mas a alegação é de que os torcedores, as pessoas que estavam... Não conheciam a ver. Não conheciam que no esporte individual, que existe alta concentração, não dá para ganhar. Porque a gente tem tão pouco esporte, né? Tão pouco, né? Alguma vez o salto... Eu não estou dando razão, mas foi uma... Alguma vez o salto com vara teve mais de 30 telespectadores. Nenhuma prova de salto com vara no Brasil teve mais de 30 telespectadores. Então, tá explicado. Eu só gostaria de falar 30 telespectadores. 30 segundos a respeito do Thiago Brás. Thiago Brás, que foi o que ganhou a medalha de ouro. O saltador do recordista olímpico. Ele foi abandonado pelos pais com dois anos de idade. Deixaram o garoto com uma mochila. O garoto ficou ali e foi criado pelos avós. Aí perguntaram, você perdoou seu pai? Perdoei. A grandeza desse menino. Não, eu achei super bom porque a mãe dele apareceu agora, né? Eu gostei agora que ele é papo. É, querida. Que amor! Que melhora maravilhoso, hein? Que melhora que é o filho, Brás. Ah, tá, tá bem. O filho e o dinheiro. Não, imagina, nós estamos sendo muito ruins. O orgulho, é, o orgulho. A gente é muito mal. Uma mãe muito orgulhosa do seu filho. Fernando, hã? Eu ia dar uma dica de Marnie Barcelos. Uma dica? Uma dica tipo Marnie Barcelos. Então, dê a dica. De filme, de filme. Ah, bom. De filme. Sabe por quê? O Marnie gosta muito de história. E existe uma história muito feia para os ingleses e para a humanidade, que é a criação do computador. Todo mundo atribui ao americano, Burgos, a criação do computador. E não é verdade. O computador foi criado pelo Alan Turing, um inglês professor de matemática de apenas 27 anos, homossexual, e que por isso foi condenado. Porque na Inglaterra, dos anos 40, homossexualismo era crime. Tá, isso é um filme? Sim, o filme se chama O Jogo da Imitação, estrelado pelo Benedict Cumberbatch, que é um excepcional ator. Vocês vão conhecer a história do livro e do filme, que só foi divulgado em 2013. E o filme, em 2014, concorreu, foi um dos finalistas ao Oscar. A verdadeira história da criação do computador, quem realmente criou o computador. Maravilha. Então vamos agora ao voucher da Devassa. Hoje vale quem se comunica conosco pelo e-mail. Atualidades, arroba pampa.com.br. O Salve Vitorino, em segundos, vai dizer uma frase. Você deve escrever essa frase da maneira correta, exatamente como ele vai dizer. E eu lembro que a palavra Devassa tem o D maiúsculo. Por favor, tá? Você vai escrever a frase, vai colocar o seu nome completo e o número de um documento seu. Ou o seu CPF, ou o seu RG. Aquele que escrever a frase corretamente, colocar o seu nome e colocar o número do seu documento, dizendo qual é o documento, né? Obviamente, o primeiro que chegar aqui com tudo certo, vai receber os presentes da atualidade espampa, o voucher de R$ 70, certo? A frase é... Viva intensamente com uma Devassa Olímpica. Viva intensamente com uma Devassa Olímpica. Lembrando que Olímpica é uma palavra pro paroxítono e que, portanto, tem acento agulho. Essa parte vocês esqueçam. Viva intensamente com uma Devassa Olímpica. É onde? É aqui no e-mail. O Gugu também é olímpico português. Parou, olímpico. Tá? Tá valendo. A partir de agora, no e-mail. Seu Marni, quem faz aniversário hoje? Alguns aniversários. Antes, a primeira atriz americana, May West, né? Foi uma grande atriz da época do cinema mudo e depois do cinema falado. Marcelo Caetano, ex-primeiro-ministro de Portugal, herdeiro político do Sr. Antônio de Oliveira Salazar após a Revolução dos Cravos de 1974. Ele sai de Portugal, vem para o Brasil lecionar em São Paulo, Brasília, etc., onde vem a falecer. João Donato, grande músico brasileiro, genial, completando hoje 82 anos de idade. O maravilhoso ator americano, Touro Indomável, 1900, que para mim é o melhor filme dele, Robert De Niro, este realmente é fantástico. New York, New York, também outro filme que ele fez com a Laysa Mineri, que é espetacular. Elba Ramalho. Vocês sabem quantos anos a Elba Ramalho está fazendo hoje? 65. Não. 65? Não. 65 anos, sim, a dona Elba Ramalho. Nelson Piquet, completando hoje 64 anos de idade. Eu estou com 12. E também o Champagne, né? Champagne, completando hoje 55 anos de idade. Mas tem outra aniversariante aqui maravilhosa, que é a Frau Hertha Müller, que é autora deste livro que deu a ela o Nobel de Literatura, que chama-se O Compromisso. Conta a história, ela é de fala alemã, mas nasceu na Romênia, na época em que viveu lá o ditador Cezesco. Ela fugiu, teve o marido a cola, ela conta toda a história e toda a viagem. Esse livro, sinceramente, vale a pena você ler. O Compromisso, Frau Hertha Müller. E finalizando... Já temos aqui o agraciado com o voucher. O Champagne, que fez, que ganhou o Oscar pelo filme Milk, é um ator extraordinário. E o meu querido amigo, que começou comigo em São Paulo, o senhor Zezé de Camares. Invejo muito o Zezé, porque ele hoje é dono de algumas fazendas, aviões, e é multimilionário. Personalidade forte e sempre lutando. Esse rapaz é um grande lutador, dona Magda. Posso fazer duas anteriores? O João Donato, um músico extraordinário, nasceu em Belém do Pará. Ele é casado com Ivone Belém, uma jornalista brilhante, nascida em Pelotas, fez carreira em Brasília. É uma amiga, uma colega. Ivone Belém é uma jornalista maravilhosa, casada com o João Donato, que esteve aqui há dois anos atrás fazendo um show extraordinário no Parque Farroupi, numa manhã de domingo de sol. Gente por todos os lados. Grande João Donato, um dos pais da Bossa Nova. E o Marcelo Caetano esteve aqui em Porto Alegre, já que ele lecionou, lecionou na USP, lecionou na Universidade do Rio de Janeiro também. Ele veio fazer uma palestra na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Direito. Um homem muito culto. Muito culto e de muito bom gosto também, porque ele se enamorou por uma aluna maravilhosa, era linda e houve um aferro muito comentado na época. Atenção, o Chicão mudou de lado. O que é isso? Não, dona Magda, eu queria só falar uma coisa. Fazer um gadget. O Chicão mudou de lado. É, muito bonitos os óculos, por sinal, combina bem. Depois eu vou dar... Depois eu vou dar... Mais quadrado, mais estilo eslavo, que é o meu estilo aqui. Mas, dona Magda, eu queria fazer um registro WZW, que foi lançada agora uma coleção Sport Collection, que é mais discreta, na linha mais esportiva, com inox, diferente dessa aqui, que faz uma linha ostentação. Existem dois tipos de relógio. Aquele relógio da ostentação, dourado, que você quer dar uma de ator, aquelas coisas. Esse aqui. E o outro mais discreto, mais esportivo, mas também um relógio de volume. É, bonito, bonito, bonito. Esse aqui é muito bonito. São dois estilos bem diferentes. Relógio, para quem gosta de relógio grande, né? Tem gente que gosta de relógio slims, que é fininho. É, é. Outro quadrado. Cada um tem um estilo próprio. E que relógio também tem ocasião, né? E tem o seu estilo. Não, tem estilo da pessoa e tem a ocasião, por exemplo. Tu vai botar um casamento, tu vai usar uma coisa mais slim. É. Tu vai botar um outro tipo de roupa e tal. Tu vai para a praia, é um relógio mais divo, para mergulhar. Exatamente, muito bonito. Mais lentinho, é verdade. E o Vitorino está muito legal com esse óculos aí. Quero agradecer ao pessoal lá da VisioLux. Mandar um abraço para o André Roncato, que é o vice-presidente do Sistema Fé Comércio da VisioLux, que me mandou um HB australiano. É a marca top de esportes. Esse é um relógio, esse é um óculos esportivo, com filtro UV, categoria 3, que é filtro a tudo mesmo. Que é bem, bem, bem. Que é para a velha e o mal. Mas principalmente para quem tem fotofobia, que é aquela sensibilidade extrema. É um problema que eu tenho, por exemplo, nos palcos, quando o canhão está no rosto. O canhão é aquela luz direta. O canhão de luz. Eu quero mandar um abraço para o André Roncato, lá da VisioLux. Até o canhão no palco. Sinceramente, se eu usasse esses óculos, eu cairia aqui, porque eu não enxergo já nada com esses óculos aí. Eu não enxergaria absolutamente nada. Não, ele escurece o necessário, mas o mais importante é o filtro UV, né? Então, sobre esse ponto. Porque quando eu vou surfar, por exemplo, eu sinto uma certa dificuldade. Ele é super esportista, hein, meu irmão? Eu sinto isso da galhorda. Eu sinto isso da galhorda. De germase, meu irmão. Isso, então, eu quero... Só para de paraquedas. Por, dai-me forças para suportar... O senhor tofê... O senhor... Não, mas eu surfo hoje, mano. O senhor vitorino... Ele tem o estilo baleia. Body board, como é que é bom? Body board. Estilo baleia? Estilo baleia. Como é que é? Como baleia? E sobe na franja, a franja vai? Vai com certeza, né? Vai que barra. Ele não ouve uma desconstrução da tua imagem. Não, eu acho que... Chamou de baleia, não fui eu. Depois ele fica pedindo... Não fui eu. Churrasco na minha casa. Eu vou enfiar... Eu vou enfiar asinha de frango na goela dele. Não, porque... Sabe, Torino, tu estás muito lindo, muito chique, com óculos mega, hiper, master, blaster, cheio de onda. Já sei que vai alguém... Não pode ser fero. Já sei que alguém vai escrever para cá e dizer, está a cara dos Blues Brothers. Mais ou menos. Olha aqui, ó, parabéns a Lisiane Giusti, que foi a feliz contemplada com um convite, o voucher da Devassa, que a partir de amanhã, ao meio-dia, estará à tua disposição na Devassa, que fica no Praia de Belas Shopping, no segundo piso. Está à tua disposição a partir de amanhã, não tem prazo de validade. Você desfruta dele o dia, a hora que você quiser, claro, desde que a Devassa esteja aberta e funciona no horário do shopping. Mário Barcelos. O grande trauma hoje de São Paulo na indústria automobilística é o fechamento de duas mil vagas na Mercedes-Benz, né? Pararam de fabricar caminhões, pararam de fabricar ônibus, etc. Então, os sindicatos estão se movimentando para tentar assustar a demissão de dois mil funcionários. A fábrica tem nove mil funcionários. Eu acho que essa notícia é péssima para a indústria. E eu quero dar uma notícia boa para os brasileiros, senão o pessoal vai cortar os pulsos terminando o programa, né? Parou, não dá para a sugestão. Não vai ter. É grande notícia. Existe um Asas no Brasil. O meu amigo Dudu Alvarez vem de lá e diz o seguinte, festival de Ferraris, houve uma batida na frente do Taj, entre uma Porte Panamera, uma Corvette, uma Ferrari. As batidas são de três milhões de reais, como disse o seu Marne. Santa Catarina, Balneário Camboriú, lá a crise não chegou. Mercado Imobiliário a mil, lá todo mundo injeta dinheiro. Por quê? Porque a cidade convida as pessoas para vir. A cidade tem atração turística e é bem administrada. Não é essa administração gaúchita aqui que só toma toma e nada. O Asas existe. Lá está o Brasil do futuro. Balneário Camboriú, Santa Catarina. É, é verdade. É muito legal. Mas, olha, vou te contar uma coisa. Se eles não tomarem cuidado, vai ficar ruim, porque estão indo muito para lá, sabia, Chicoão? É, e muita mulher bonita também. Não, não, acho que eu não estou falando. Não, mas é verdade. Não estou falando de gente feia ou bonita. Estou dizendo que as pessoas estão... Daqui a pouco vai muita gente para lá e aí fica ruim. Só se fala espanhol naquela cidade. Só se fala espanhol. Mais ainda. Mais ainda. Fica aí perlotado. Sabe que Balneário Camboriú, até o início da década de 80, não tinha esgoto. É. Foi o governador espirituão a mim. Eu, inclusive, em 84, visitei com ele as obras, me convidou. Mas como não tem? É. É tudo fósseis, é tudo... É, ovo louco. E ele estendeu a rede... Isso é faltando planejamento, porque o paredão de edifícios, que encobrem, inclusive, os raios solares a partir das três horas da tarde, não tem mais sol na praia de Balneário Camboriú. Aquilo é faltando planejamento, infelizmente. Olha que amor o nosso telespectador bem fica. Não, mas Cancún é assim. A falta de planejamento é o progresso. Torres tem planejamento? Não tem progresso nenhum, porque não pode construir mais do que tantos andares, perto da praia. Seu maior besterol, Acapulco, Cancún, todas as grandes cidades na beira do mar, é 50 andares, azar do sol, é emprego para todo mundo, sempre tem uma praia. Ninguém toma banho de praia em Camboriú na frente daquela praia. Todo mundo vai para a praia brava, vai para Itajaí do lado. Não fala isso, que o sol fica esquentadinho. Deixa eu dizer uma... Ai, meu Deus. Maravilhoso. Não, essa foi muito legal. Vocês... É horrorosa. O que é legal é o Pepe legal. O Pepe legal, o Rei da Festa da Uva, olha aqui, o Benfica... Acabou. O Príncipe Consorte da Rainha da Festa da Uva, o Benfica nos disse o seguinte, o Usain Bolt, antes de correr, pede silêncio e todo cital. É, Fábio, coloca o dedão na boca, assim. Legal. O pessoal está perguntando aqui, coisa e tal. Olha, gente, eu recebi esse óculos, mas eu conheço pouco, então eu não sei preço, coisa e tal. Vai na Visilux, ali na Protássio Alves 450, ali que eu... Fala com o André Roncato lá, que certamente vai fazer uma condição especial para você. Não, 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 ele não vai fazer condição especial, vocês vão lá, vão ver, sempre tem condições especiais e tal, não precisa falar com o Roncato, vai lá. Não, fala com o André, que é o dono da Visiluxa. As lojas sempre têm, as lojas sempre têm um bom atendimento e não deve ter... É, até porque a Gabi não vai fazer um preço muito barato, não. Então, é isso que eu quero dizer, não compromete a pessoa. Eu não suporto mais ouvir falar em Olimpíadas, o verdadeiro esporte que muda vidas é o que é praticado nas escolas públicas por professores mal pagos, em escolas precárias, com materiais velhos. Essas Olimpíadas são únicas exclusivamente para promover a gastança. Alguém sabe que horas passa o metrô na CIS Brasil prometido na Copa? Não, acho que ele não vai passar, não espera. Sai daí. Não fica na Parapaz. Sai daqui do Brasil que ele não vai passar, não fica aí. Pode ser que o meu neto ou minha neta possa andar... Eu não vou andar nesse metrô. Eu não vou andar, não vou estar vivo. Nesse metrô de Porto Alegre. Vai, vai, vai. Vai viver muito, vai ficar para sementes. Não vou ficar para sementes, não quero. O buraco que o Mário vai entrar é outro. Ai, não, eu não vou não. Como ele é maleducado, né? Eu gostei do maleducado, é uma palavra só. É uma palavra só, maleducado. Malê, malê, mala, vem de mala. Isso. Ai, é de mala. Ele está tijutinhando muito. Não, olha só, gente. Gostou do meu óculos aqui? Adorei, achei lindo. Cinza com preto. É, um saiblusa, como a gente diz. Saiblusa. Era a época do Monza Classic. Ele combinou com a camisa, com a camisa. Não, mas ele é todo, meu amor. Aliás, ele está desfilando uma coleção de camisas, gola, invejável. Não tem que ir lá na gola o fim de semana. Tem que ir lá com o Paulo Plet, ele é teu fã, ele gosta de cheiro. Sabe o trabalho das sete da manhã? De manhã também, igual o Mário, você acorda cedo. Mas eu não vou buscar férias de ninguém. Opa, opa, opa. Até a Magda já aceitou a realidade dos fardos. A realidade dos fardos. Mas é verdade, viu? A louca, louca, é que eu entrego a férias para o Mário. Totalmente destruído. Não, é que assim, eu vou explicar uma coisa para você. Sete horas da manhã eu faço acupuntura. Oito horas da manhã eu faço pilates. Isso tudo porque eu sou novinha. Senão eu não precisava de nada disso. Mas você ia ser espetada de manhã cedo? O que eu vou fazer, meu filho? Eu tenho o ombro congelado. Tenho o quê? Ombro congelado. Pô, filho, dorme longe da geladeira. Que coisa. Agora, você viu de novo? E nove horas eu já pego na firma, entendeu? Nove horas eu já pego na firma. Não, é que é o horário maior. Nove horas eu já pego na firma. Você ia ser espetada de manhã? Espetada de manhã? Isso aí é uma coisa, sim. Mas é que vocês não podem dar luz para a férias. Isso é um bate-papo caro. Eu estou chegando à conclusão que as minhas expressões precisam ser filtradas pelo Não, eu estou chegando à conclusão que você vai levar um gancho, você vai para o SOI. Você fala, senhor Armando Burdi, que o senhor é um lorde dessa mesa. Cumprimentos para a senhora Elza Zaykowska, a senhora Verena Carvalho, o senhor Eduardo Martim, a senhora Maria Salete Azevedo e a competente jornalista Ângela Silveira Bortolotto. Hum, muito bem. O quê? Vê lá o que tu vai dizer. Tu já disse um monte de bobagem, eu estou quieto. Não, não, é que eu estou preocupado porque... Eu gostaria que tu não te preocupasse, cada vez que tu te preocupa dá problema. Salve para alguém. Não, é que... Alguém morre. Em Brasília, o movimento é muito forte. Eu falei aqui que os advogados estão prestes a conquistar o direito do porte de arma e isso está trazendo de arrasto, né? Quente, de arrasto. Os advogados... Os advogados? Tem um projeto de lei que foi aprovado, já passou pela Comissão de Segurança, está na Comissão de Constituição e Justiça, deve ser avaliado e levado ao plenário até o final do ano, dando isonomia aos advogados em relação ao Ministério Público, juiz, Defensoria Pública e policiais que têm porte de arma automático, têm o direito de usar arma. Isso deve ser concedido também aos advogados, obedecendo algumas restrições e algumas regras. Só que no rastro desse projeto, que já está tramitando, está se apresentando, está se vertendo um outro processo de flexibilização da lei do desarmamento. Tudo porque a situação que Porto Alegre vive não é única, é uma situação que no país inteiro assusta, assusta todo mundo. Segurança Pública no Brasil desandou nos últimos anos e a flexibilização do porte de armas é um caso que começa a ser avaliado pelo Congresso Nacional. Eu tenho medo que se vote... Eu sou a favor da flexibilização, mas eu tenho medo das regras, tenho medo da regulamentação dessa lei Butch, porque se afrouxar demais, o que poderia ser uma solução ou uma alternativa pode se tornar um mal ainda maior. É minha opinião. Dona Magda, eu posso dar uma frase para finalizar a minha participação do senhor Eibre Hanlin. Por que a senhora não vai embora? Não, porque já está terminando o programa. A frase diz o seguinte, se eu não falar, alguns vão pensar que eu sou idiota. Agora, se eu falar, eles poderão confirmar. Eibre Hanlin. Sábio, não entendi isso. Se eu não falar... A gente está no final do programa. É, não, é... Boa noite, alguém da bancada... É... Sobre a igreja e pena de morte, diz aqui, ó... O rapaz que mandou e-mail sobre igreja e pena de morte está mal informado. O catecismo da Igreja Católica trata de forma compilada o mesmo assunto em seus números 2267 e seguintes. O ensino tradicional da igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente, a identidade e a responsabilidade do culpado. O recurso à pena de morte, se essa for a única praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Se os meios incruentos bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. Assinado Humberto de Esteio. Pense nisso, eu também vou pensar nisso e amanhã a gente volta a conversar, que agora deu um nó na minha cabeça. Boa noite, beijo. Até amanhã. Tchau. Atualidades Pampa, oferecimento Cicred, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente.